Mãezinha Mãezinha Aqui de joelhos Vem humildemente Me pedir perdão Eu não Ouvi seus conselhos Me pedir repente Em uma prisão Permita Que ao menos Me abrace E meus dedos Passem Entre seus cabelos E beijos Seu rosto molhado Sofrido e marcado De meus Desmazelos Mãezinha Mãezinha Se eu pudesse agora Gritar Gritar mundo afora Daqui para a frente O quanto Na realidade Vale a liberdade Na vida Na vida da gente Mas como Estou Estou encarcerado Onde Leve este Pecado Mãezinha Terminou a visita Mãezinha Sei que estará Aflita É a separação Só peço Só peço Que me olhe um pouquinho Carinho Me dê um carinho Deixa à sua bênção Cãezinha Por que está em silêncio Aperte entre nós A grade gelada Jesus Levou mamãezinha Morreu do sorriso Comigo abraçada Jesus Levou mamãezinha Morreu do sorriso Comigo abraçada